O que são dois milênios, Senhor, no relógio da eternidade? As palavras de Emmanuel são ideais para traduzir a história que se repete a cada dia. Há dois mil anos, a inveja já existia. Corrupção, sequestros, adultério, assassinatos, vingança. Chantagens e ganâncias já faziam parte da mente humana há dois mil anos. A partir de hoje, você vai comprovar na alma que a história dos desafios humanos se repete desde as eras mais remotas. Será testemunha de que a vida material nada mais é do que uma passagem, um portão de entrada para abrigar dentro de si a maior esperança que existe. Uma força interior chamada fé. Veja com os ouvidos, ouça com o coração. Aqui começa uma história antiga, mas verdadeira. Triste, mas humana. Longa, mas com ensinamentos que vão tocar sua mente a cada dia. Voltaremos a uma das épocas mais fascinantes da humanidade. A Roma antiga, dos monumentos grandiosos, das expressões políticas que fizeram escola no mundo, do poder imperial, detentor da fortuna e da inteligência. Voltaremos vinte séculos. Passearemos nossa visão interior pelas construções elegantes das colinas da vaidade. Veremos na alma os velhos aquedudos, os mármores sagrados, as termas que abrigavam todo tipo de perversão humana. Por outro lado, estarão presentes também as multidões miseráveis das ruas, à espera de esmolas da nobreza, para buscarem no poço do egoísmo um pouco de alimento para seus frágeis corpos. Das escalas mais humildes aos palácios mais fartos, porém, existia um respeito profundo ao império fundado por Augusto, que vivia em luta constante pelo poder nesta grande favela do pecado. Um lugar corruído pela ganância dos homens, mas que recebeu um castigo supremo. Um terremoto de mudanças cruéis, ruínas que transformaram o luxo em pobreza, os circos em lágrimas, os senhores mais ricos em escravos da miséria. Mas voltemos ao início. Ainda no império de Augusto, onde a hereditariedade nobre de um homem garantia assim e à sua família condições totais de conforto, riqueza e posição social. Estamos no ano de 31. Aqui começa a saga espiritual de Publium Lentulus, o senador romano que viveu todos os obstáculos da estrada da vida. Um ser que teve o privilégio de passar por este mundo e conversar pessoalmente, mesmo por apenas alguns minutos, com alguém muito especial. Há dois mil anos, Publium Lentulus, político orgulhoso e racional, encontrou este homem no caminho de sua existência e aprendeu uma lição eterna com o maior mestre da história, Jesus Cristo. Venha comigo. Esqueça tempo e espaço. Transporte sua mente para dois mil anos atrás. Estamos agora em Roma, num belo anoitecer, ameaçado apenas por algumas nuvens escuras no horizonte. Caminhamos entre as ruas estreitas e notamos uma construção imponente, majestosa. É a residência do senador Publium Lentulus. Homem ainda moço, descendente de uma família de corfos da república. Em companhia de Publium está Flamínio Severus, também senador, um pouco mais velho que o nosso anfitrião. A verdade, meu caro Publium, é que te consome da olhos vistos com a taúde de sua pequena plaga. Você já levou a todos os médicos de Roma? Sim. Já lancei sorte de todos os recursos. E Lívia levou na sua pequena para passar uns dias na vivenda de Tibura. Mas os médicos presumem tratar-se de lepra. Não é possível. Não te consuma desse modo. Confie na proteção dos deuses. Ora, dos deuses. Em visita à tua casa, o teu velho servo falou-me a respeito de voltarmos ao teatro da vida no outro povo. Acreditas? De forma alguma. Isso não passa de insanidade dos novos porvelos. No entanto, começo a acreditar que ele possa ter razão. Como acreditar na diversidade de sorte nesse mundo? Por que minha pequena se consome com essa maldita doença? Enquanto muitos martinais saem gostando de boa saúde, o que fez ela para merecer o castigo dos céus, uma dívida do passado? Não te consuma desse modo. Fazes mal em alimentar o teu porno íntimo com a taia de cultura. No entanto, eu ando torturado com o enigma que vem. Te encontro as afirmações de teu velho servo. Ora, foi-me dizer que teve um sonho como um público leigo de frio e batonalita que conheço há tanto tempo. Realidade é um sonho? Fiquei-me revestido de bons aos tempos da República, despedindo ordem de vingança pessoal. Ortenei a execução de vários adversários políticos, arrancando-lhes os olhos. Mas diante de tantas atrocidades, fui expulso do consulado e senti a vingança dos meus atos sendo torturado até o estrangulamento. Mas mesmo nesse turbilhão de sensações de angústia e dor, senti, senti a presença comportadora de minha esposa e percebi que sua alma, a sua alma era familiar. Ela então me levou ao estranho tribunal de juízes supremos, de sabedorismo, dentre eles, o mais iluminado. determinou que eu voltasse às lutas do mundo para sanar as minhas dívidas do passado e previu que a regeneração só seria possível através da renúncia e da humildade. Continui, o que mais você viu? Uma... uma legião de almas límpidas e graciosas que me envolveu num sopro de beleza com seus sorrisos bondosos. Aos poucos, aos poucos, senti meu corpo curtoar. E virroma, virroma, os tempos de meu pai. Mas eu não te rever, ali tudo. Oh, não? Diante de tantos detalhes, fui até a Câmara Secreta onde um quarto dos mais sagrados de meus pertences e me deparei com isto e com estes padeiros. Reconhece esta refígio? Claro. Graça-se de seu bisavô paterno morto há quase um século durante a violência e a evolução. E estes pergaminhos? Sim. Públio lento e ilusura. Repara a perfeita semelhança existente entre nós, até mesmo na canigrafia. Não estaria aí a explicação para o meu sonho intesitável? Não seria eu a própria reencarnação de meu bisavô paterno? Realmente, a preverança é impressionante? Fáticos que empolgam até algum espírito mais frio? Contudo, meu amigo, aconselhe-me não comentar estes fatos além do ciclo de nossa intimidade. Com tanto de assunto, poderá descansar na Palestina o ar com certeza daria bem a tal de sua pequena filha. Filha não está em condições de fazer uma viagem tão longa e cansativa. Para poder? Aguardamos para breve a chegada do nosso segundo filho. Mas que boa notícia! Por que no mês de diante e para a cor da guarda? Para daqui seis meses. Ficamos combinado. Tirado para o Joveia exatamente daqui a um ano. e para o Joveia